Estes dois vais dar risada. Estes dois vais dar risada. Olá malta, está tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu também estava com muitas saudades vossas e queria-vos falar hoje de uma coisa muito gira que é a maneira como as pessoas agarram o volante para fazer as manobras nos estacionamentos e naquelas coisas todas. Portanto, vamos descascar batatas? Vamos lá então, solta o genérico! Antes de mais, convém dizer que muitas destas maneiras de operar o volante se devem ao facto de antigamente não haver a direção assistida e, portanto, tinha que se puxar aqui ao abraço e que custava mesmo virar. Se o carro, então, tivesse parado, era um esforço titânico. Só que há muitos velhinhos que não se atualizaram e apesar do carro hoje em dia ter a direção elétrica mais leve do mundo quando não usava da bandeira, o que é muito engraçado. A primeira sequela era o braço de ferro, que é assim. Quando ele era andou, andou e depois puxar aqui ferro e depois puxar à frente e depois... E até saltava aqui esta veia. Outra, não há uma maneira simpática de colocar isto, era o masturbador. O masturbador é assim, querem ver, mais chato e depois faz. Agora à frente. Para trás. Agora à frente. Depois há outro. São pessoas que eu acho que trabalham há muitos anos na cozinha e que são o típico lavador de pratos. Porque é assim. Não? Não? Sempre a lavar pratos. Sempre a lavar tudo. Pau. Vamos embora. Temos também o germofóbico que não está propriamente para estar a chatear-se muito e tem que tocar no volante. Portanto, é um dedo e opa, opa, já está. E agora para o outro lado. Opa, opa. Agora para trás. E puxou, puxou. Só que um dedinho, o menino faz tudo. Antigamente havia uma coisa que se prendia aqui no volante. Ficava assim aqui uma bolinha. Acho que era aqui os cenas que eles punham. Isto era pegar na bolinha e tipo... E depois... Faziam tudo. Tinham aquelas empelhadorasitas. Será que eu não tenho trabalhado muitos anos nisso? E assim. Para a frente. Tranquilo. Sempre a pão baixo. Sempre a puxar aqui ao maníplo. Há a rodinha do hamster. Que é uma das minhas favoritas. Que é a malta que opera bocadinhos de volante, mas com muita intensidade. Aqui há. Mais atrás e... Agora para a frente. Agora para trás. Agora para a frente. Há o maneta também. O maneta é muito fácil. É uma pessoa que está ao telemóvel, não é? E... Opa, 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 opa. Agora para trás. Opa, 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 opa. Depois há o mágico. O mágico é que faz. Não faz nada. Faz magia. Ó. Ele trabalha sozinho. Vai. Vai. Está sejando a sozinho. Está sejando a sozinho. Vai. Então como é que se faz? É muito simples. Tenham... Atenção que um carro com direção assistida é muito mais fácil. Mas não há dúvida. Por isso é que a aventura de direção assistida também não tinha graça, não é? Mas antigamente, realmente, eu acho que aquela que mais jeito dava à malta quando não tinha direção assistida era puxar por aqui. É porque aí efetivamente se faz mais força no volante para se conseguir. Hoje em dia não há essa necessidade. Ainda assim, a maneira mais correta que eu acho, tendo em conta que quando conduzimos, conduzimos com as mãos assim, mas depois para operar o volante, eu acho que a maneira mais fácil é sempre fazer uma volta completa com uma mão e depois pegar com a outra e passar para baixo para completar. Fazemos a marcha atrás e voltamos a fazer e quando cruzamos esta mão, ela volta a pegar aqui deste lado. E andamos sempre nisto. Temos sempre em controle do volante e nunca chegamos a largar o volante. É muito mais fácil, pegando por baixo e por cima, tendo sempre pelo menos uma das mãos em contacto e a outra só serve para fazer as transições e assim temos sempre o controle de onde é que estão as rodas. Não perdemos o norte. Sabemos sempre que já demos uma volta completa e que agora estamos no meio e que a seguir estamos também na outra ponta. É tudo feito com mais naturalidade. Se não tiverem interação assistida, podem fazer isto, mas também com este movimento. Podem pegar aqui por dentro só para fazer o primeiro movimento, mas façam-no com o carro a deslizar, porque senão é muito mais difícil. Está bem? Então vá. Espero que tenham gostado aqui de mais um descascar batatas. Eu despeço-me até para a semana. Sigam as páginas do PKPE, da Caroline TV, temos um Instagram, temos um Facebook e agora temos aqui um Sport Plus aqui do X5 e até para a semana. Fui. Um grande abraço, malta. Tchau.